Melody Isso é Paula Guiné Nós é made in roça, meu bonde, usa chapéu, vivelo e bota, bota, bota O roteio para quando eu faço movimento de galapa, galapa, galapa Não é qualquer pião que lança meu coração Fica ligado, pega a visão Vai pirar, vai chonar, vai sair pedindo mais Baba, baby, vem correndo atrás Barbie de chapéu, princesa da galopada O seu coração prendo na laçada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca muito malvadona Barbie de chapéu, princesa da galopada Seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, só não se apaixona Sou uma boneca muito malvadona Barbie de chapéu Hey, Melody Barbie em roça Mas é made in roça, meu bonde, usa chapéu, vivelo e bota, 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 bota O roteio para quando eu faço movimento de galapa, galapa, galapa Não é qualquer pião que lança meu coração Fica ligado, pega a visão Vai pirar, vai chonar, vai sair pedindo mais Baba, baby, vem correndo atrás Barbie de chapéu, princesa da galopada Barbie de chapéu O seu coração prendo na laçada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca muito malvadona Barbie de chapéu, princesa da galopada O seu coração eu prendo na laçada Pode admirar, só não se apaixona Sou uma boneca muito malvadona Barbie de chapéu Barbie de chapéu